É uma boceta né velho O que eu fiz ó Mano eu não tô conseguindo correr Iari Iari da Zebro Olha só, eu tô aprendendo a editar Caralho Que isso velho, cara se torjei me dando Whatsapp Peraí porra Inicia essas merda de novo Ah, não é esse jogo velho Que isso Mano, quem é o pessoal que não quer correr automático velho Cara, eu odeio Ai, eu odeio esses bugs do Fortnite velho Corre imbecil Não velho, ai agora ele tá correndo Esse otário imbecil Ah Bora Nossa, o meu personagem conseguiu debaixo do chão velho Três vezes não vai Ah velho, tá com material Tem que ser exercido pra ir a novo Iari Iari da Zebro Ah É um curte com essa jeba Não vai subir extra high Sobe onde tu caiu Ah, vem ele Só atirou que não dá pra quebrar Tô Ah é, tô Ah, foda-se Vambora Não vai subir Ah, foda-se 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 Gostou da minha pirâmide, velho? Red Dead Redemption Nunca desça high ground Não, eu toquei errado, mas foi ele Vem em mim, sem sua filha só linda Caco desce uma construção totalmente, velho e aí 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 e vale porra ah não vai então deixa eu por aqui porra no vidro e a ué olha isso é um trabalho tá depois de fortnite é um lixo os outros discordam a nossa Ah, velho. Tá, deixa eu pegar a... a... a Sky normal. A Sky normal. A Sky normal é suenciada, porra, decide. Já não tô mais. Ah, achei que tinha pego cura também, porra. Um, dois, três e vamo. Ai. Porra, que dano lixo que tu me deu, velho. Então, né. A vida é feita de defeitos, ó. Você joga essa porra todo dia também, velho? Eu tô há uma semana sem jogar. Já foi mais de uma semana que eu não jogo com essa merda. Querendo fazer a ediçãozinha bonita, filho? Tá precisando que eu sou o quê nessa porra, velho? Tá precisando que eu sou blackouts, velho? Tá precisando que eu sou noob, que não é aquele merda daquele blackouts, velho? Essa porra, deixa eu ver. Olha lá, calma, calma, calma aí. Arrasou, calma aí. T united, vamos. Nele, vamos. Não precisa que ele vá falar isso aí comigo e ele ia namorar, tem contato, tá? Pau no cu dela, como ela também, foda-se, brincadeira, eu sou muito machista, velho, nossa, nunca eu tenho preconceito Olha só, Zanamã, desculpa, velho Tá muito calor aí, velho, é nordeste, né, velho Nossa, já comecei errado, velho, já me mata já nessa merda, pode matar Tá brincando, velho, não vai ter deseducação, velho Ah, olha esse tiro que eu errei, velho, tem que ir lá pra tuba Porra, eu caí sem querer, velho, morri Ô, carioca Que? Peraí, tá me chamando Ah, não é comigo, vai se fodei Não, chamou o carioca, velho, como eu mori no Rio de Janeiro, achei que tava falando comigo Mas é do meu padrasto Porra, tu vai parar de rir ou tá difícil? Olha o fone que é no meu ouvido Pô, meu 90 graus só é respeitável ainda, velho Ah, mas tu vai parar de rir ou não, filha da mãe Só prender e deixar de soltar, velho E aí, e aí, e aí E aí, e aí, vamos o quê? Ah, velho, um boxfite surrou, velho Que graça tem jogar Fortnite e não poder construir, velho Ah, bora, velho Ah, mas eu construí duas paredes e o resto foda-se, tá ligado Não, velho, o boxfite é sem graça Tá louco Só que, tipo, ah, sei lá, velho Quem joga no PC tem muita vantagem no boxfite, velho Que é mais edição, tá ligado A minha edição, a minha edição é horrível, velho Eu só vou jogar boxfite pra ter na minha edição, velho Que a minha edição tá um lixo Ainda mais que eu tô uma semana sem jogar, velho Ó o pre-4 pitando Não é mal, não é mal Porra, que mentira, hein Pera, tu caiu? Claro, eu pego o raio pra depois eu atirar Você acha que eu sou burro? Ah, dava 57, liga Vai pra esquerda Tudo bem Olha, 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 que viado Que isso, minha gente? Tava despreparado ali, velho Ah Homem emo Eu não sou emo, velho Eu sou roqueiro, mentira Eu nem escuto o rock, velho O que que eu tô falando dessas minhardas, velho? Eu escuto 10 de dano é triste, velho É, tem que ir atrás, velho Aham Aham É lag, né, velho? É tudo com tudo lag, velho É Deixa eu ver Tá Um, dois, seis, vai Nossa, eu comecei lá atrás, puta que pera Tu vai ter tipo um centímetro de vantagem de mim, velho Aproveita Não, não, não Eu também me embolei pra caralho Dois vezes, velho, vai tomar Não correi cinquenta, tiro Nossa, meu olho tá lacrimejando de tanto calor, velho É por causa do calor, velho É por causa do calor, velho Eu acho que é por todos os outros É, pode ser também Vamos competir pra ver quem é que morre primeiro, pô Chega em 10 Não, a gente joga os pares na moda aí Não, não, pô Ah 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 Speed Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por quê? Meu Deus Meu Deus Ele falou Eu fui nesse moleque Ele jogava Eu faí Não Não Eu acordei pra uma Eu acordei por uma Eu acordei por uma Calma ai, porra Não Não, porra, você... Onde é que tu vai? Mesmo e vamos. Niii, comecei totalmente errado. Puta que pariu... Ha, óbvio que comecei totalmente errado. Meu Deus, é porque não consigo. Eu sou imprevisível, velho. Eu sou imprevisível, velho. Ah, eu imagino. Carodi... Auxura, auxura. Como é que ia? Ah, mano. Não, não, não. Abre. Tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus, velho, porque eu não constroi, velho Tô segurando que nem um imbecil construiu essa merda, velho Que? Por que botou a escada ali, velho? Bota a escada... Eu não entendo, velho Não era pra ter botar a escada ali, era pra ter botar onde eu tava, velho Eu sei que ela é tua Porque tu acha que eu ia botar a escada, velho? Mas o personagem botou a escada ali na puta que pariu, velho Não entendi o porquê, velho Isso, aham Desculpinho de noob, velho Ah, bom Caralho Quase me matou, viado Eu sou muito ruim no Vox Fight, velho Eu sou péssima em edição em substância Ahn? Ah, é porque abaixou o recuo da... 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 Pô, não sabia Da hora Nossa Por que se que dá nos assistência de mirar? É, se tu quiser, velho Não tem nada contra, velho Não tem nada contra, velho Eu sou péssima em baixo Ah, pra mexer Vamos, 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 vamos. Então, vamos. Ili, ili, daqui, vai. Aqui também tá calor, velho. Eu tô jogando sem camisa e com uma bermuda acima do joelho, velho. E passando calor ainda. Ah, então eu tiro a camisa. Por que não tiro a camisa, vai citar calor? O que que tem, velho? Não tem ninguém aí? Quer dizer, eu acho que não tem ninguém aí, não? É. Mas também que... Até parece que eu também nunca tive sem camisa, velho. Também tem gordofobia, velho. Ah, mas aí é porque tu não se cuida também, né? É só assim pra ganhar, velho, né? Porque, olha... Eu tenho que puxar no foda-se também pra tirar, velho. Senão eu não ganho. Não tem que regringar para se da trota-se? Eu não ganho daqui porque o que 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 é? O que 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 é professor? É, não tem que preguiça. É, não tem que preguiça. Ah, algum tempo tá aqui, velho? Chegou, velho. O que que é? É, não tem que preguiça. O que? Espera, isso daqui não é meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não te subestima também Ah claro né, eu posso ser burro, mas também não tanto Eu não uso assistência de mira né velho, tem nem essa E aí Lá onde Você não usa fone velho E aí 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 o caralho mano só tem uma bala velho tá fã aqui assim não acertei uma de 49 da cabeça né depois os outros dizem que os assistência de mira se eu usar assistência de mim eu tinha te matado fácil de ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, quem mais seria? Só tá eu e tu no bagulho. Aprendi melhor. Eu não entendi, porra, que merda. Ué, achei que não ia vir shot, não, velho. Talvez. Eu não sabia que tava no ar, velho. Não vale quebrar a construção, tá? QUÊ? Pô, foi muito mentira aquele tiro não ter pego, velho. Eu sei, mas foi muita mentira não ter pego, velho. Adeus, mundo cruel. Queria quebrar meu trequinho trecado, né, velho? Vacilão. E aí, E aí, E aí, Dazena, brinca comigo comigo na sniper, filho? a velho hélio que dá ficar uma semana sem jogado 110 se não quero que não a nossa velho podia ter te matado muito fácil e ferrou ele podia ter te matado muito fácil ah não vai que é vacução tá certo esqueci não 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 é isso minha gente vai fora com essas ideias erradas meu irmão nossa podia ter morrido muito fácil ali valeu ela tá com 28 de chute de sangue de vida essa que eu tô nem se correta eu não sei jogar com nenhuma hora desse jogo mano eu podia ter te acertado um headshot muito fácil mano eu tinha um tiro muito feio mano isso que dá ficar sem jogar velho eu queria comer qualquer coisa boa tá ligado velho um açaí ou uma coquinha bem gelada coquinha não pepsi meu Deus do céu minha mira foda-se vai tomar no cu eu sou eu e eu e eu e eu e eu e a senhora tá bora eu achei que tem que ser sniper pô ai merda eu achei deixei um espaço aberto tomei eu tava sem SMG velho mano eu tava tipo 8 de vida velho eu tava com 2 de vida 2 E eu ganhei um monte de tiro de SMG, velho. Sorte que eu toquei pra shot, hein. Eu não acho não, velho. E olha que eu já erguei no computador. A edição no computador, velho, é uma delícia, velho. Meu Deus, velho. Oxe, que porra foi essa? Cara, eu odeio essa M4zinha aqui. É o que dá, tá? É. Vamos. Uh! 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 Ah, velho. Quase deu um pre-fire. Uh! 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 Ah, na moral, vai tomar no cú, que bagulho irritante, velho. Vai se fuder. Não tem paciência pra ficar em siper, não, velho. Vem! Ai, amigo! Ah, tu não rushou, ó. Porra, achei que tu ia rushar, velho. Ah, quase morri de queda. Uh! Uuuuuh! Compart, né? Não. Não. Eu dei um tiro de shot e mudei pra SMG. Também não. Eu dei um tiro de pump também e mudei pra... Eu tava de pump e mudei pra SMG. Eu acho que nem sei porque arma mudei, velho. Nem sei que arma eu tava. Pra que eu faria isso? Que isso, gente? Cara, eu odeio a minha merda de M4. Ui! Uh! Pera, que isso, velho? Ah, te achei. Ui! Adeus! Caralho, quase não deu tempo de abrir o bagulho. E deu. Falta de respeito, mano. Ah, baixou, viado! Meu Deus, velho. Oi, anjo. Oi. Como é que tá, não é? Tô bem, mãe. Para, porra! Que pariu, velho. Minha foda, velho. Não aconteceu nada, tá? Fica quieto. Caralho, meu olho tá ardendo, mano. Puta que pariu. Meus olhos, tá ardendo. Nossa. Então, né? Tá blingando, cara. Eu não tô não, velho. Tá blingando, velho. Tá blingando, velho. Tá blingando, velho. Vai tomar no cu, velho. Minha mimimira. Minha mimimira. Minha mimimira. Minha mimimira. Caralho meu, ele tá ardendo demais velho, meu deus, peraí que o meu liquidificador foi pre-fire mesmo velho, ai velho calma ai jogo, calma ai, ai, bora caiu a tomada ali no chão, oi oho yari, yari, dasi Ui Ui Barret Barret Nossa, que porra que foi essa? É o que? Deixou de comer um açaí por causa de Rafaela Tá bom Porra velho, muito gado velho, pelo amor de Deus Eu não velho Nossa, meu Deus Nossa, que mentira velho Tem paraquedas aqui de dentro É o que velho? Quer açaí velho? Porra velho, eu quero O que é a lua? Não, ela vai falar, tu ligado Filho da puta Tu ia muito morrer velho Só que se tu ia ter essa granada velho Viu? O que é a música velho? O que é isso? Porra que eu não estou acima do jogo? Garota sexy Ui, ai, 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 ai Nossa, piado Olha a distância que estava de mim Vai dar um tiro de shot, velho Tá doido Ah, eu ia morrer daí Não gosto Meu Deus Meu Deus, velho Constrói É assim que se faz É assim que se ama Ah, abriu totalmente errado Uuuuuh Nossa, nada a ver Tá muito fácil de me matar aqui Toma O coque da minha personagem Tava pra fora ali Ah, não Meu Deus Não estou usando pistola Ah, velho É sério Porque não construiu Entendi Meu Deus Ah, não era Fazer isso Eu não queria te matar Toma Não Eu queria tirar um tiro E te finalizando a picarita Ah, mano Vamos Eu não Eu não Eu não Eu não Minchueira Desse time Eu não tenho pego Nossa, vai ter uma delay do caralho Pro tiro chegar, velho Nossa, vai ter me desviar Tipo, de boassa Nossa, vai ter me desviar Nossa, vai ter me desviar É Triste, velho Pô, você deixou a cara pra fora Você vacilou, velho Mano, você tem que dar um tiro Na hora que você dá um tiro Você já sai de perto Você já desvia, mano Então pode ficar parado Meu Deus Tudo errado Meu Deus Ai, droga Deu errado Ah, merda Deu 29 de dano o tiro, velho Tentei te dar um quick scoop, mas não deu Tipo, o shot também na hora Nossa, eu tive uma sniper Tenho Você pegou uma? Então, vamos lá Ah Tá aqui, pá O que eu tô fazendo na minha vida? Tá aqui, pá Não, tô de pessoal Tá ligado Não, não tô conseguindo Bora Apernaip Mbora 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 O que é que é que é? Preparado? Vambora Tá, vale construir Como é que é? A velha não vai ser Se snap eu pra dar no scoop Ai, meu Deus Caralho, você me tirando? Caraca, eu só sei Eu só sei dar no scoop de rifle de caça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, velho, tô ficando tonto Já, velho Porra Não, não Não, não Agora bora normal Não Eu não tenho Cadê? É, eu tenho sim Eu tenho o O que dá o impulso Bora Não, revolver normal não é rápido não Porra Mas demora 4 dias pra recarregar Porra, mas demora 4 dias pra recarregar Porra Eu tenho 900 balas Aham Aham É, eu tô com essa daqui Tá, preparado? Preparado, faz uma parede 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 Ah, tem que subir aqui Viú Tch Haha É, mano Tu deu com essa parte Tch Tch Ah, velho Tá bom mais normal agora Não, 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 tem que treinar Não quer treinar Bora, bora mais normal Bora mais normal agora Carrega essa merda Nossa, meu olho tá ardendo demais Tá lá crimejando já É o que? Nossa, que tiro Tá louco, meu Meu sotec normal é sotec gaúcha Os outros sotec é tudo pessoal que força Não, o Shadow tenta falar gaúcho Ele vem no YouTube, tá ligado O pessoal no YouTube força muito sotec Pra parecer bonito Sotec gaúcho de verdade é o meu Todo mundo fala igual eu assim Ninguém fala que ele é um doente Só que é mais na roça, tá ligado É, na roça eles falam com R mais puxado Barbaridade É, rapaz É, rapaz Ah, merda Meu Deus Eu tô com esse lixo de precisar meteorológico Ah, eu não Ah, eu quero Acertando Vai A vida é feita de erros e acertos Que mentira, velho Não construiu Eu odeio a expressão meteorológico Pô, tu ficou com 11 de vida, seu viado Corno Eu? Tá bom Vértice Ah, mano O cara passou igual a um jato aqui, velho O cara passou igual a um jatinho do PT, velho Ah, vai, espirtei esse jogo Bora, puxar 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 Virou nutelinha, velho Que mentira, velho Que mentira do caralho Ah, não, velho Vou ter que parar de brincar, velho Vai se foder, velho Agora eu tô puto, velho Esse aí foi funinho, velho Agora me segura O cara até vultou Cadê tu? É uma hanta, né, cara? Ah, meu fone caiu, meu fone caiu Eu disse que tu me deixou puto, velho Ah, eu tô com vontade de comer um açaí, velho Sério, faz quase um ano que eu não como açaí, velho A última vez que eu comi açaí foi lá no Rio de Janeiro Na verdade foi mais de um ano, velho Que eu não como açaí Na hora que eu ia comer um açaí começou a ser satã de... De pandemia do caralho, velho Não, na hora que eu ia comer um açaí Na hora que eu tava pensando, tipo, ah, velho, eu vou comer um açaí, velho Aí começou, tá ligado? Não começou na hora Tipo, ah, eu quero comer um açaí Começou uma nova pandemia de coronavírus Mas, tipo Tipo, uns dois dias depois, três, tá ligado? Quando me deu vontade de verdade, velho É, então, tipo, eu tô com vontade, velho Na verdade não foi bem, assim Já tá sendo, velho Só vai piorar, velho O que que tem meu aeis, rapaz? É Ah, não duvido, velho Concordo, velho Caralho Mano, eu botei pra conseguir a parede e não conseguiu, velho Porque esse lugar é um lixo Destrói essa merda de parede que eu tô ordenando Uh, trocou, hein Bonito essa, hein Foi bonito, foi bonito Falar de gordo não dá pra fugir dos clichês A balança te avisa Não, pô Deixa eu te matei Eu só toco as mina pirão, mas selfie eu faço Eu não, triste Ah, viado Ah, eu não sei por que eu tô usando esse riff de pantalha de merda Ih, 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 ih Deu cagada aqui velho, eu fiquei com 7 de vida velho, 7 de vida Puta merda Tô fazendo remédio de escravo velho, que irmão de exemplo velho Where is you velho? Oh, imaginei Oxi Nossa, apertei x9 Que jogo de lixo Não 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 Eu não vi o que ela falou. Nossa! Não sei se cada lugar é errado, velho. Meu Deus do céu. Grave de quem é mais visgo, velho. Quem é mais quantas, eu sou nele. Ah, mano. Não sei se cada lugar é errado, velho. Eu vou gravar só mais essa, senão o vídeo vai ficar muito curioso. Eu tô gravando antes de que hora? Desde que a gente começou. Desde o Xixi? Aham. Caralho, que merda tu fez, moleque. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Como é que é??? Tiveu otos em? Mano foi muita mentira aquila. Meu Deus na minha merda tá muito ruim vai poder ser matada tipo muuuito facilmente. Tá agora vamos jogando sério nessa merda. Ah, vai, foi muita cagada, velho, foi muita cagada Você deve estar com mais FPS que eu, não é possível, velho Vou roubar minha parede que ele já estava segurando os dois, velho Não, eu pulei e fui olhar para a porta, porque eu ouvi o barulho da porta, velho Tá, beleza Aqui também, velho Aqui deve estar mais quente, se bem que é nordeste, velho Puta que pariu Onde tem que estar, velho Onde tem que estar, velho Onde tem que estar, velho Onde está? Onde está? Destrói, viado, filha da puta Eu estou aqui, velho Eu tô aqui, velho Eu ia te matar na picareta, mas é melhor não, né, velho. É a última, melhor não arriscar, velho. Eu sei. Eu acho que eu vou arriscar, velho. Quer mais uma ou quer parar agora?